Jogou o amendoim? Põe o amendoim no fogo junto com o açúcar, tá vindo? Ah, que tá trabalhando pra nós, ai meu Deus, eu tô correndo e me trago. Tá acabando pra nós. Ah, do cara, eu pego o pé de moleque. Olá, pessoal! Olá, olá! Olá, olá! Rapaz, rapaz! Esse aí começando mais um React do Xaraquinho. E hoje nós vamos ver um vídeo incrível do meu amigo Celso Portioli. Atenção, vocês estão prontos? Então se preparem e segurem nas cadeiras porque eu vou apertar aqui o botão pra começar os meus comentários, as nossas observações e reações em cima do pé de moleque gigante do Celso Portioli. Olá, rodando aí, Brasil! Olá, eu sou o Celso da Fly. Olá, Celso, tudo bem? Mais um pedido pra galera. Quem manda nesse canal aqui é o seguinte, é a galera. Sabe o que vocês fazer? O quê? Pé de moleque gigante! Muito bom, Celso! Pé de moleque! Hoje é dia de fazer essa delícia nacional! Olha, pé de moleque, cara! Pé de moleque, eu pensei que pé de moleque fosse certinho. É meu pé! É meu pé! Pé de moleque! Esse é o pé de moleque! Eu gosto, Celso! Eu gosto de pé de moleque, é doce! O que que precisa? Luva! Pega a luva! Lava a mão, Celso! Lava a mão! Isso, ela também não lava o pé, Celso! Ela tem que lavar o pé! Pá! Tira o zéu cheque, mano! Olha a minha cara, velho! O pé de moleque é um doce feito de amendoim, viu, criançada? É meu pé de moleque é um doce feito de amendoim e é um doce muito gostoso, viu? É doce, cara! É açúcar, amendoim, essas coisas! Acho que é uma lente coloriçada, né? Ô Celso, você fala pra caramba, hein, meu! Hã? Hã? É, bão! Essa luvinha aí... Tá com nada, meu! Essa luvinha é rasgar, né? Olha, lente coloriçada! Acho que eu vou ter que jogar a luva lá fora, viu? Leite alborado! Leite começar, né? Então, ele pegou a luva, pegou a luva na boca... Pra que tem que usar luva? Só lavar a mão bem lavado! Criança, não brinca na cozinha. Sem a ajuda do papai, sem a ajuda do papai... Cara, a gente vai na cozinha pra comer, a gente não vai na cozinha pra brincar. Isso! Cara, se tem leite condensado, não precisa pôr mais nada, porque só leite condensado já é uma delícia! Criança, não desgruda o dedo, aquilo queima, dá uma queimadura... Pedro, se mexer com o fogo, queima! Muito bom! Muito bom! Gostei do moderito! Muito bom! Vamos lá, galera! Vamos lá! Um... Um! Manteiga! 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 Quilo de amendoim e manteiga! Olha o fogão do cara, irmão! Aqui, tem fogo! É, mas o negócio esquenta, hein! O negócio esquenta! Ficou manteiga! Vai derreter, ó! Não era manteiga, galera! Manteiga é tudo de bom, hein, meu! Fala sério! Uh! Comecei tudo errado! Como? Você não tá com nada, hein, Sérgio! Vai fazer o negócio de até errar tudo, meu! Já comecei errado! Mas você sabe que, nesse canal, tudo fica legal! Como é que a gente vai aprender com você fazendo errado, irmão? Presta atenção! Que torneira é essa, cara? A torneira da Nasa! Sai ovo frito daí da torneira do cara! Por quê? Que que ele fez? Jogou a manteiga? Já deu errado! Meu pai! Ah! Fogão de indução! Que não tem fogo! Muito bom! O Celso tá mais perdido que cego e tirou-se! Sai da cozinha, Celso! Chama o cozinheiro aí, irmão! Aqui ele vai gerar uma energia entre a panela, que é essa panela especial aqui, ó! Isso! Não! É um contato que elas têm aqui! Se não tiver metal aqui, ó! Ele não encende, ó! É um negócio fantástico! É um negócio fantástico! Fantástico! É um fogão que não tem fogo! Primeiro vamos pôr amendoim! Começa, Celso! Eu adoro amendoim! Tem gente que tem alergia de amendoim! Você tem alergia de amendoim? Não! Não! Tem alergia de nada! Eu quero comer tudo! Fala logo aí que eu tô com fome! Fome! Tudo! É bom! É linda! É de Deus! A fruta é de Deus! E é gostoso! É docinho! Uma romã! Romã é ruim, cara! Você conseguiu falar da única fruta que não tem graça nenhuma! Romã não tem graça nenhuma! É louco! É louco! Quem comer mais jabuticaba, não? Aí eles, à noite, pularam no pomar do vizinho... Olha aí! Vá ver! Vá ver! Um peltos subiu no outro! Aí o primeiro... 10! 20! 30! Aí o outro... 1! Aí 40! 70! 200! 300! E o outro... 3! 500! 600! Outro 6! E caiu! Ha! 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 Já que eu gosto! Jabuticaba também! Jabuticaba é uma delícia! Hambúrguer de jaca! Hambúrguer de jaca! Poxa! Que medo! Vamos jogar açúcar lentamente! É isso! Pronto! Nossa! Quanto açúcar! Quase não tem açúcar! Jogou o vindoinho! Pus o vindoinho no fogo junto com o açúcar! Tá virando! A gente tá trabalhando pra você aqui! Então se inscreva pelo menos... Não! Você tá trabalhando pra nós! Ai meu Deus! Eu tô correndo e me trevo! Tô trabalhando pra nós! Fá! Eu peguei moleque! Muito obrigado! Pra todo mundo! O cara fala que eu quero viver do YouTube! Alguns vivem do YouTube! Veja a seguir! O Globo Repórter mostra! O que vivem os YouTubers! Como é que tá o doce irmão? Eu quero até agradecer a galera que tem prestigiado esse canal! Por quê? Eu fiz muita live nesse canal! A live mata qualquer canal! O YouTube para de mandar notificação! O que acontece? A live ela tem muitos views naquele momento! E depois... Ele quer dar uma palestra de comunicação meus amiguinhos! Ele não quer fazer doce! Ele tá enganando nós! Ô Celso! Vai pro domingo elezal! Pro domingo elezal cara! Vai na Twitch também! Beleza? Nossa cara! Já fiz como é propaganda do fogão! Já fiz propaganda do YouTube! De como é que funciona a live! Gente pra caramba! Aê! Tá 3 horas que ele tá com açúcar e o amendoim no fogo! Ó! Ó a sujeira que eu já fiz aqui! O açúcar tá ficando bem escuro! Ó! Escurecida! Contrata um cozinheiro irmão! Sai da cozinha! Já tá aquele amendoimzinho que vende com açúcar? Aê sim! Vai sonho! Vai sonho! Se ele salgar pode vender! Vai precisar! Uuuuh! Muito bom! Isso aqui ó! É! Dá pra mim você acha? Que legal! Porque o cara vai fazer pé de moleque ele faz sem camisa! Sem camisa! Fica com aquele gostinho de salgado porque o cara fica aqui ó! Nossa! Adora! Adora! Ó! Eu não sou nojento só comer as coisas não! Eu como qualquer coisa aqui! Qualquer coisa! Eu achei que ele ia derreter bonitinho! Tá até queimando hein! Queimando! Isso tá difícil! O Celso tá arrependido de ter feito essa receita! Tirou um pouco! Ele tirou um pouco! Hahahaha! Não tá conseguindo fazer! Hahahaha! Não tá dando conta não mas! Vai Celso! Sua chica marcou! Se vira nos 30! Ele não tá aguentando mais! Qual que é a nossa tarefa aqui? Nossa! Já tá sem braço! Tá fazendo bíceps! Tríceps! Tá na academia! O nome desse vídeo não tinha que ser pé de merco moleque! Tinha que ser academia do Celso! Hahahaha! Dente corexado! Manteiga! Isso aqui grudar na panela! Tem que jogar na panela foda! Ai pessoal! Vai pessoal! Eu tô conseguindo! O que é isso que você tá jogando Celso? Dente começado! Juro que eu tô muito cansado! É o seguinte galera! Tá cansado! Também não é novo né! Ele é velhinho já! Já tem o que? Uns 70 anos! Olha aí! Ele jogou na mesa! Se eu jogar na mesa do ratinho vai te me matar velho! Me bate! Brilha comigo! Com certeza! Olha aí! Quer ver meu? O que vai fazer agora Celso? Ah! Vai fazer um quadradão! Ah! Meu Deus do céu! Rapaz! Ih! Ai! Olha aí! Tem que deixar o que? Tem que deixar esfriar! Esfriar Celso! Ih! Ah! Muito bom! É só esperar esfriar! Já tá ficando colado! Ah! Eu quero! Eu quero! Hum! Hum! Olha aí! Cara! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Pede pra sua mãe fazer! Ou pra seu papai fazer! Marca ele aqui! Papai! Você tem que ver o vídeo do Celso fazendo! É! Pede molecão! Pede moleque mano! Olha aí! Ah! Você vai comer leite começável na minha frente irmão! Espetacular! Viu? Não faz! Dá trabalho! Cansa! Cansa! Sensacional! É! Tá bom! Mas foi o seguinte! Pede moleque com um quilo e meio! Nossa! Que e meio! Que louco! Nossa! Pede moleque mano! Muito bom! Que leite condensado e açúcar! Ah! Não vou fazer nada! Dá muito trabalho! Não vou comprar tanto! Até a próxima pessoal! Tchau! Tchau!